Música Hoje a visita é para falar de qualidade de vida, nós tivemos aqui um bate-papo com alguns médicos e alguns participantes aqui da Academia Solo, que importante trazer essa informação para dentro da academia, né doutor? É verdade, Malu, foi muito legal essa discussão, é muito importante a gente trazer esses conhecimentos para a população, falar um pouco de vida saudável, atividade física, boa alimentação, que tudo isso é fundamental para uma vida saudável. Uma coisa que me chamou bastante atenção quando o senhor estava falando ali é sobre a hidratação e sobre o risco do trombose, uma coisa que a gente não escuta todo dia, que é super importante, né? Exatamente, a desidratação é um fator de risco importante para a trombose, por isso que é importante que toda pessoa que faça atividade física esteja sempre bem hidratada, porque a trombose tem como uma complicação importante a embolia pulmonar, então é muito importante evitar a ocorrência da trombose. Música Bom, hoje uma atividade é diferente aqui na academia, né Evandro? Uma atividade que a gente fez sentado, mas que enriquece e muito o nosso trabalho amanhã quando a gente for malhar. Com certeza, Malu, assim, apesar da galera estar sentada, a informação é sempre bem-vinda, né? A gente, exercício físico, o papel nosso de educador não é somente passar exercício físico, fazer a pessoa queimar algumas calorias, nós temos, o próprio nome já fala da profissão, é educação física, então você tem que atuar em outros âmbitos da vida da pessoa, você tem que ensinar comportamentos, mudar hábitos, mudar realmente a vida da pessoa como um todo, porque ali você tem um ser humano, né? Então, esse momento, trazer especialistas para falar sobre nutrição, falar sobre patologias cardiológicas, exame, problemas ortopédicos, eu acho que é fundamental para que os nossos clientes tenham ciência da importância da atividade física e da saúde como um todo. E quem também fez parte desse bate-papo foi o doutor José Paulo, que pratica medicina do esporte, medicina esportiva, né? Hoje, cada vez mais em alta, as pessoas querem a informação, né doutor? É, com certeza a sociedade está na era da saúde, a saúde ligada ao esporte, e a medicina cada vez estuda mais essa área e o melhor desempenho. E eu associo duas coisas, que é a ginástica para o cérebro e a associação com a parte física, com o esporte, e a prevenção das lesões. Isso é o que a gente está buscando e trazendo de melhor para a nossa sociedade. Colégio Santo André Colégio Santo André Faça parte dessa história Colégio신 Legenda Adriana Zanotto